De tudo quanto é jeito, tem gente que brilha É o calor humano, é a luz, é a esperança, é pra frente que vai É pra frente que vai, Cuiabá tá mudando, quer ver, venha cá Vem cuidando da gente, o HMC e o kit escolar Na saúde e na creche tá muito melhor com a hora estendida O fusão tá cerado, levando pra frente essa gente que brilha Vamos junto pra frente, pra frente, pra frente vai É trabalho pra gente, pra frente, pra frente vai A mudança não para, é cuidando da gente, é pra gente brilhar Vamos junto pra frente, pra frente, pra frente vai É trabalho pra gente, pra frente, pra frente vai A mudança não para, é cuidando da gente, é pra gente brilhar Prefeitura de Cuiabá, Cuiabá pra frente, cuidando da gente Olá, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo nas redes, nas mídias digitais. Será que dá para vender sem estar ali naquelas redes sociais, sem se mostrar para aquele mundo que cada vez cresceu mais de uns anos para cá? Então, sobre esses assuntos, nós vamos conversar hoje com o Caio Furlan, ele é cofundador da Stiling Mídia Digital, vai trazer umas dicas aí para vocês. Caio, obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Prazer, é tudo meu. Bom, eu queria antes de trazer aí um pouco de dica e falar desse mundo digital, eu queria que você contasse um pouco da história de como surgiu a Stiling. E aí você, o fundador é o Bruno, está aqui do lado, acompanhando com a gente. Mas assim, como surgiu, vocês são uma empresa que presta um serviço, é isso, nesse mundo digital? Exatamente. Como que apareceu? Qual foi a ideia da Stiling? Durante a pandemia, o Bruno, que é o fundador, que era para estar aqui, nós acabamos trocando, ele iniciou um projeto de fazer vendas diretamente online. A princípio, ele começou a fazer, a gente chama de tráfego, que é levar pessoas trafegando para um determinado local. Para empresas, no início ele começou fazendo para vendas de produtos digitais, que é o que a gente chama de infoproduto, que está meio que vulgarizado na boca da galera que já está estudando esse tipo de coisa. Ah, você vem de curso online? É mais ou menos isso. Mas o tráfego online, o tráfego digital, ele não é necessariamente para infoprodutos. Você consegue fazer tráfego, por exemplo, para qualquer empresa. E aí nisso ele começou fazendo tráfego para infoprodutos e ele viu uma janela legal, que era atender empresas físicas. E aí nisso daí ele começou a pegar uma, pegar mais uma, e nesse processo eu estava tocando a minha marca de camiseta, que é a cor laranja, e ele me chamou para ajudar ele. E aí a gente iniciou em dois, a Stilingue, e ele teve sempre essa visão de ter um escritório físico, que é para atender empresas físicas. Então tem encontros físicos com os donos das empresas, a gente vai até o local, apresenta relatórios para essas empresas. Mas a gente ainda, como somos especialistas em tráfego digital, fazemos também o tráfego para infoproduto, para vendas de produtos inteiramente digitais, que são produtos, por exemplo, que você não tem estoque. Então assim, nós estamos nos especializando cada vez mais nesse quesito, de levar uma pessoa de um lugar até o outro, em um ambiente online com o propósito de fazer ele adquirir uma determinada, eu ia falar produto, mas é produto, porque pode ser, não é só produto, pode ser um serviço, uma informação, por exemplo, um entretenimento também é um tráfego, você gera tráfego para gerar um entretenimento. Então é isso, a Stilingue. Você falou e começou na pandemia, a gente viu muito nesse período, nesses dois últimos anos, o aumento de informações, de produtos, de serviços, é uma enxurrada de situações, a gente como consumidor, mas falando para o empreendedor, é necessário estar nesse meio? Ou você acha que é um caminho sem volta mesmo? Eu acho assim, existiram na história várias situações que a gente não teve volta. Teve o rádio, teve a TV, teve a internet, e aí hoje a gente está tendo uma, eu falo, tipo, a empresa vai virar uma blogueirinha, um certo tipo de produtor de conteúdo. Eu acabei falando de uma forma engraçada, mas é uma forma muito séria. A empresa vai ter que ter um cuidado muito grande para produzir o conteúdo dela. É necessário 100% produzir o conteúdo? Não, mas aquele ambiente ele nunca mais vai deixar de existir. Então se você não está naquele ambiente, seria como se você não existisse por uma pancada de pessoas. Eu sempre gosto de levar em consideração, quando a gente vai analisar alguma empresa, é assim, onde que está o público dela? Porque às vezes o público dela está em um ambiente, então a gente vai veicular informação naquele ambiente. Às vezes ela está em outro, às vezes ela está em outro. A internet, hoje, todo mundo está nela. Claro, existem pessoas que não estão, mas elas são uma minoria. Se você é uma empresa que seu público não está na internet, aí beleza, a gente vai ver uma outra forma de veicular a informação dela. Mas é muito difícil que não esteja. E a partir das gerações futuras, não tem mais volta, entendeu? Então assim, você tem que ter pelo menos uma presença digital. Como você vai trabalhar para tentar converter isso em ativos, em vendas, a gente vai ter que analisar. Mas é um caminho sem volta, sim. Que tipo de análise vocês fazem? Por exemplo, você falou de buscar o público, né? Faixa etária, renda, vocês fazem todo esse tipo de avaliação para saber quem é aquele público-alvo? Sim, isso a gente chama segmentação dos clientes. No ambiente digital, diferente da mídia, por exemplo, no outdoor, a gente consegue ter informações muito importantes. Que é a faixa etária, o gosto daquela pessoa, a região geográfica dela, o tipo de acesso que ela tem, o consumo dela como um todo dentro da internet, claro. E isso a gente consegue fazer anúncios direcionados para cada público. Uma coisa interessante é o seguinte, muita gente fala, ah, o marketing digital fica bombando a gente daquelas coisas que a gente acabou de pesquisar que quer. E aí fica aparecendo, 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 fazendo, forçando você comprar. É uma balança. Eu nunca vejo, a gente nunca vê como um lado só negativo. Tem um lado positivo, por exemplo, se você está querendo comprar uma bolsa, não faz sentido você ficar recebendo anúncio de produto de cabelo ou de sapato. Você está querendo a bolsa naquele momento. Então, assim, existem algoritmos que eles vão adaptando aos nossos gostos. Logo você vai buscar um brinco, vai começar a aparecer brinco. Então, a ideia é encurtar o caminho do cliente com o consumidor. A ideia, a princípio, ela nunca é forçar. Porque forçar é uma coisa ruim. Tem devoluções, por exemplo, na internet a gente tem as regrinhas lá de sete dias, você pode devolver. Então, pensa o seguinte, se todo mundo forçasse a venda, é uma coisa ruim. Claro que a gente quer fazer a venda, mas a gente quer encurtar o caminho de quem está procurando com quem está ofertando. Então, é isso. Em sumo, é isso. Muita gente, a gente vê, às vezes, que começa, nessa pandemia principalmente aconteceu isso, pessoas que tiveram que buscar alternativas porque ou perderam o emprego, tiveram redução de renda, ou perderam alguém que ajudava no sustento da casa. E aí, meio que intuitivamente, né? Começava a produzir alguma coisa, criar, enfim, vender nas suas redes sociais. Qual é a diferença, assim, para você, desse tipo de, digamos, de empreendedores, geralmente é o microempreendedor, para aquele que quer ver mais profissionalmente mesmo, né? Você fala no ambiente digital, na venda online. No ambiente digital, isso. É assim, quando a pessoa começa a fazer um produto para vender ou ofertar um serviço, geralmente ela começa com a rede de amigos dela, né? Que já é o suficiente, dependendo da pessoa, para ela começar o negócio. Por exemplo, você vai fazer uma marmita para vender, fit. Você vai ter os seus amigos que no momento, no primeiro momento, vão se interessar, possivelmente. Até que a gente brinca, né, Bruno? Que geralmente os amigos não consomem o produto da gente, geralmente a gente de fora. E é verdade. Mas você acaba conseguindo ter algumas pessoas ali. Quando você parte para um profissional, para um uso profissional dessa ferramenta, né? Que são várias, eu vou falar dessa no geral, mas generalizando, mas são várias. Porque tem várias plataformas lá dentro. Tem as plataformas de redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, que é uma empresa. Aí a gente tem o Google, que é o YouTube também. A gente tem o TikTok, a gente tem o LinkedIn. A gente tem outras ferramentas que ficam aparecendo nos sites de terceiros. Então, assim, tem muitos meios de veicular informações lá dentro. Quando a gente passa por uso profissional, se tratando de um usuário mais básico, que seria uma rede social, a gente começa a colocar um investimento em troca do tempo da pessoa que está consumindo essa informação. Então, assim, a pessoa está consumindo uma rede social, o Facebook ou o Instagram vende um pouco daquela atenção dela para quem está querendo mostrar. Isso a gente dá o nome de tráfego pago. Quando a gente começa a usar isso, a gente começa a potencializar o alcance daquilo que você está ofertando, com a possibilidade de você segmentar determinados nichos. Se você ir direto de segmentar, possivelmente a gente erra. Então, a gente começa a fazer o que a gente chama de funil de venda. E quando a gente fala de profissionalismo nessa área, a gente fala de um profissional que entende a formação e o andamento desse funil de venda. Interessante. Porque, assim, não adianta também você tirar para todos os lados, achando que você vai, com isso, alcançar o maior número de pessoas possíveis que vão se interessar pelo seu produto. Eu penso, por exemplo, cursos de pós-graduação, preparatório para concurso, tem ali um nicho bem diferenciado. Seria um pouco por aí. Vocês têm como chegar nesse público para ter mais efetividade nessa venda. Nós conseguimos, por exemplo, segmentar públicos que fazem viagens internacionais com frequência, mamães de primeira viagem, algumas situações familiares. Estimativas de gastos anuais ou mensais de uma determinada pessoa e o conteúdo que ela consome. E, assim, eu falo que segmentar de cara geralmente erra porque, às vezes, não. Mas, geralmente, a ideia é formar o funil de venda, que é entender desde o começo até onde, qual que é o cliente ideal. Se a gente achar um cliente que você fala, cara, eu queria um cliente igualzinho a esse daqui, que todos fossem igual a esse. Isso funciona para o marketing tradicional. Isso é o que a gente tenta atingir. Até é legal falar que eu toquei no assunto de marketing tradicional, que o marketing digital, que já está meio vulgarizado, ele é uma ferramenta do marketing tradicional. Ele não é um marketing de um outro mundo. Ele é um meio de veicular uma informação. Ali dentro é que tem muitas plataformas e cada plataforma trabalha com uma determinada regra, aí acaba virando um outro universo. Mas é uma ferramenta só. É como se fosse assim, tem um programa de TV que é feito no intervalo do futebol. Aí um outro é feito à noite, com conteúdo informativo apenas. E o outro é feito em alguma plataforma de gravada, tipo seriado. Um seriado. Então, não é ao vivo, né? Isso seriam as plataformas. E a forma de trabalhar nelas é o que a gente se especializa para fazer. Pensando agora como empreendedor, né? Muitas vezes tem, não sei, acho que vocês devem observar isso, muitos têm um pouco de medo de entrar nesse meio porque ainda é bastante desconhecido. E às vezes quer investir nas mídias tradicionais. Televisão, as comerciais, rádio, outdoor, jornais. E são caras essas mídias, né? Você, em TV, você paga por segundo. Dependendo do horário, é uma fortuna, né? Dependendo do programa que você quer, né? É o Big Brother mesmo, é uma fortuna. Então, assim, investir nesse meio que vocês trabalham, por exemplo, é possível você fazer, por exemplo, um planejamento? É caro? Como é que é essa questão? Que eu acho que todo mundo deve estar, quem está querendo, assim, olha, eu quero, sou empreendedora, eu quero melhorar meu negócio, mas como que eu pago isso, né? É, então, a mídia digital, a veiculação na mídia digital, ela é proporcionalmente mais barata. Hoje ainda é. Dependendo da plataforma, ela é mais barata ainda. Mas aí é que está. Lembra que eu falei lá no começo? A gente tem que ver onde está o público, né? Eu dou um exemplo, o Bruno vai ficar bravo porque ele vai falar que eu estou queimando uma estilingue. Mas, ó, tem um exemplo que fala assim, se o seu público está na rua do tiozinho que anda de bicicleta fazendo aquele outdoor, está ali, você tem que veicular a sua informação ali. Aí é que está. Só que a internet, todo mundo está nela. Sim. Então, e proporcionalmente ela é mais barata. Então, só aí já justifica o investimento nela. Claro, de modo, como é que fala? Porque o marketing é teste. Então, de forma otimizada. Otimizando, sempre em otimização constante. Aí é uma justificativa. Vocês fazem como uma checagem, né? Isso. São relatórios e feedbacks e melhorias. Porque o marketing digital possibilita isso. Claro, o marketing tradicional, entre aspas, também. Se você está tendo pouca venda e investe lá no anúncio, no intervalo do jogo e não está tendo mais venda, não vai justificar. Vai chegar uma hora que o pessoal da equipe de marketing vai querer cortar aquele orçamento. Mas no marketing digital a gente consegue mensurar de forma mais detalhada. Então, aí possibilita você ter um direcionamento. Você fala, não, esse caminho aqui não está legal. Eu vou tentar outro. E aí, o investimento proporcionalmente é menor. E ele é mais escalável por conta de ter dados. Se você tem uns dados do seu público e investe proporcionalmente menor, você sabe que se você investir mais, você vai atingir um público mais amplo. E você tem a possibilidade de ter um sucesso maior em conversão. Então, é isso que permite. Ele permite você ter segmentações, análise dessas segmentações e uma escala maior se comparada com a conversão, né? Porque escala, por exemplo, é só você investir no Big Brother, você tem uma escala de anúncio muito grande. Mas você não vai ter 100%, 100% não, mas você não vai ter uma ampla informação dos seus usuários. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Qual a diferença desse trabalho que vocês fazem, por exemplo, para aquele que é contratado para ser um social media? Alguém que vai ficar ali nas redes sociais, postando, fazendo... Eu acho que assim, pode ser algo que as pessoas falam, ah, então eu vou contratá-los e pronto, vou ficar descansado, não vou fazer mais nada, porque eles vão cuidar de tudo. Então, existem algumas pessoas que procuram a gente e falam, ah, eu quero uma pessoa que faz aquela artezinha bonitinha e coloca lá para... Porque meu Instagram está muito caseiro e tal. Muito parado. Isso, está muito parado. Existe esse serviço, que é o Social Media, né? Que é o profissional que cuida das mídias sociais. Ele é um profissional muito importante, que ele dá identidade da mídia social. E existe o nosso lado também, que nós fazemos tudo, tá? Mas existe o tráfego, que é exatamente buscando a conversão. O tráfego, quando você falar, ah, eu quero contratar uma empresa que faz tráfego para o... Tráfego pago. Ela é uma empresa que vai se especializar, ela vai tentar fazer a conversão com o mínimo de investimento possível para você. O Social Media, ele vai fazer a identidade do seu produto. Seria como se fosse esse cenário. Esse é o Social Media, ele vai fazer bonitinho. E o tráfego vai tentar jogar o nosso... O nosso entrevista aqui para o público certo. Elas se complementam. Por isso que hoje nós fazemos tudo. Nós começamos fazendo só tráfego e nós vimos a necessidade de ter o Social Media também. E... Só que na nossa concepção, depois de muitas análises com vários clientes e com alguns casos pessoais também, de pessoas mais próximas, que permitiu a gente fazer alguns usos mais intensivos, que é o seguinte, não adianta você só ter um ou você ter um outro. Dependendo do caso, se você é uma pessoa que fomenta bastante o seu conteúdo e tem uma identidade muito forte, justifica você ter só o tráfego. E se você é uma pessoa que só faz o tráfego, você não vai ter muita recepção para deixar o cliente agradável. A gente fala que o Social Media, ele faz o papel de deixar a recepção da sua empresa bonitinha para quando o cliente chegar. E o tráfego faz vir um monte de cliente ali para dentro. Aí, só para terminar, é bem interessante que vem muito cliente curioso, igual a loja. Quantos que é isso aqui? E sai. Quanto que é isso aqui? E sai. Isso é a gente levando o cliente lá para dentro. Claro que a gente quer pegar o cara que já chega comprando. Mas é interessante, o mais interessante é o quê? Aquele que chegou e perguntou o preço, ele já deixou um monte de dados para trás para a gente guardar, que é o nosso banco de dados. E aí é com isso que a gente vai trabalhar. Entendeu? Ah, tá. E aproveitando essa deixa aí, vocês estão atuando nessa captação de dados e tal, já dentro da lei geral de proteção de dados? É, a própria plataforma já tem. Então, quando o cliente acessa a informação veiculada lá, ela já vai se deparar com isso. E os produtos que a gente vende diretamente no site, que são clientes diretamente digitais, totalmente, ele não deixa veicular se não tiver o acordo das diretrizes certinho para o cliente aceitar. Se não, ele não veicula o produto ou serviço lá dentro da plataforma. Que é importante, né? Porque a gente ouve também tantas informações. E hoje, e ela vai trocando tanto essas diretrizes, que muitas vezes o cliente, ele se aventura a fazer alguma coisa ali, ele toma um bloqueio da plataforma. Aí ele toma outro, ele cria um outro perfil, toma outro bloqueio. E é interessante também por causa disso. Não que assim, ah, ele não vai dar conta de fazer. É, ele vai. Mas como essa política fica atualizando, porque ela é meio que internacional, ela não é só brasileira, então ela fica meio que atualizando, atualizando. O Facebook, todas as plataformas, o YouTube, ele bloqueia, daí ele bloqueia, ele não te fala direito o porquê. Daí é interessante estar sempre se atualizando. Ah, legal. Assim, você vem de uma experiência, você sempre quis trabalhar, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Como ser empreendedor, né? Você falou da sua marca cor laranja, você já se formou em radiologia, você está assim, tem uma experiência nessa busca. Sim. Que conselho você poderia dar aí já agora, como caio empreendedor? Mas que tipo de conselho você pode dar aí, até para a gente já ir encerrando, para as pessoas que estão buscando, né? Que estão querendo emplacar, estão produzindo aí o seu produto, seja um pequeno, um médio, empreendedor. É claro que a gente sabe que os grandes já tem toda uma grande estrutura, mas às vezes precisam, né? Sim, todos precisam. E não olham nesse meio, né? Que tipo de dicas você pode trazer, Caio? Eu sempre falo assim, não fique parado, teste, até porque que o marketing, eu acabei me apaixonando cada vez mais por isso, e que ele permite isso, é teste e análise e um aprimoramento. Se você está tentando empreender em qualquer campo que seja, você não vai conseguir só no campo da teoria, e você não vai conseguir só no campo da prática, porque no Brasil a gente tem muita cultura empreendedora. Eu vejo pela minha família, por mim mesmo, só que a gente tem uma cultura que testa, 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 e não procura o conhecimento teórico, e aí chega uma hora que cansa de testar e aprimorar, e testar e aprimorar sem o conhecimento teórico. E só o teórico também não sai do lugar. Então a ideia que eu sempre, a dica que eu dou é, testa, né? Se você vai gostar daquilo, tenha a experiência o mais rápido possível. Quanto mais rápido você testar, mais rápido você vai errar, e mais rápido você vai poder corrigir. Só que não deixa de adquirir o conhecimento teórico. E se você tiver a inteligência necessária, que eu falo a inteligência que você adquire, para cada vez mais buscar atalhos nessa teoria, você vai conseguir ter atalhos no seu caminho. Ah, bacana, bacana. Onde que as pessoas podem encontrar vocês, se quiserem buscar mais informações, tirar dúvidas, conhecer a Estiling? A Estiling, ela está no Instagram, como o Estiling, mídia digital, STLYNG. É o Estiling, uma logomarca de um astronautinha tentando se estilingar, que é o que a gente faz. Estilinga a ação do cliente, né? O produto e serviço dele. E aí, lá dentro a gente consegue ter mais informações, entrar em contato com a gente. A gente sempre marca reuniões, a gente não sai já perguntando as coisas todas para os clientes, que a gente quer entender mesmo o que ele quer, o que ele precisa, o que ele tem para oferecer. E vem conversar com a gente. E a cor laranja é cor laranja, só colocar isso daí no Instagram, acho que já vai aparecer. As camisetas, né? As camisetas. Então, jóia. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Agradeço. Bom, gente, a gente ouviu o Caio Furlan Mendes, cofundador da Estiling Mídia Digital. Então, acesse, procure, procure se você ficou na dúvida ou tem curiosidade em saber como é que é esse trabalho. De repente, quer dar um up aí no seu empreendimento, a roupa Estiling Mídia Digital. E aproveite para curtir e compartilhar essa entrevista. Ela está lá no nosso canal do YouTube e no Destaque do RDTV, lá no site RD News. Até a próxima. Assim como o sol, nossa gente nunca para de brilhar. Tem gente que brilha nos pedais. Outros brilham fazendo arte. Tem gente que brilha com a bola. E gente que brilha gerando gentileza. Tem gente que brilha para que, em breve, a nossa cidade possa brilhar ainda mais. E tem gente que, para brilhar, só precisa de cuidado e proteção. Em uma palavra, humanização. Porque para cada pessoa que brilha em Cuiabá, tem uma gestão que trabalha e cuida para esse brilho jamais se apagar. E é por isso que Cuiabá vai continuar andando para frente, cuidando do que temos de mais valioso. A nossa gente. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá para frente, cuidando da gente.